Música Vida! Hoje aí ó, abri produtinhos da VOL Produtinhos ótimos, que linda, maravilhosa, fofa, cheirosa Da Cintia Multimarcas me enviou, linda Muito obrigada meu amor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada A Cintia Multimarcas, o nome já fala aí ó, Multimarcas Ela trabalhou com várias marcas, tá? Os links da minha querida amiga Cintia estão todos aqui embaixo, gente É top a lojinha dela, eu não tô falando de que ela me manda as coisas não, gente É porque é mesmo, entendeu? Eu não sei de fechar qualquer parceria, eu vou dar uma stalkeada Eu vou dar uma pesquisada, eu vou a fundo do negócio, entendeu? E ela é assim, maravilhosa, sempre tem promoção, sempre tem coisas boas Então, os links estão aqui embaixo, ó, segue ela lá Faz uma visitinha na lojinha dela, porque é tudo muito bacana Tudo muito legal, com muitas promoções boas E o produto chega diretamente na sua casa, meu amor Você não precisa ir pra lugar nenhum, o produto vai chegar na sua casa Na sua cara linda ali, ó, tá? Vamos começar então a abrir esses produtos maravilhosos, tá? Tem coisas da Cintia e tem coisas que eu comprei, tá bom? Tá misturado aqui, vou mostrar tudo pra vocês de uma vez Vou começar com esse sabonete aqui da Encanto, ó Que é lançamento, aquele Encanto livre Comprei o sabonete primeiro, porque eu sempre... Tudo que é lançamento da Encanto, eu sempre compro o sabonete primeiro E se eu gosto, eu compro outras coisas, né? Porque sabonete, você sabe que eu amo Sou viciada assim Ele é verdinho assim, ó Normal Eu amo esses sabonetes, não fico sem, ó Ele é muito bom Vamos abrir pra gente sentir o cheiro dele Tá abrindo um aqui, pra gente sentir Ai, que gostoso! A gente é muito gostoso de sabonetes, né? Hum, que cheirosinho! Olha, aquele esplégio, aquele perfuminho, deve ser divino Ai, que delícia! Nossa, que bom que eu acertei Amei esse lançamento, muito cheiroso mesmo Eu quero agora o perfuminho Vai pro meu banheiro, que eu amo esses perfumes de sabonete, tá? Encanto Aí eu comprei esse perfume aqui também, ó Da Alegria Brasileira, da linha Mulher de Poesia, ó Tem vídeo dele aqui no canal Já falei dele aqui pra vocês no canal Dá uma olhadinha, tá bem pertinho Ó Antes desse, sem assistir esse vídeo aqui Já é o vídeo desse daqui Ai, gente, esse perfume é muito gostoso Hum, vamos lá assistir Ou até passar porque eu não vou fazer perfume hoje ainda Delícia, cara Vamos assistir o vídeo desse perfume que eu comprei pra poder mostrar Resenhar pra vocês Não vou falar nada, porque eu fiz o vídeo dele Então vai lá Esse aqui tá muito cheiroso, esse aqui é o meu ambiente Esse eu comprei também, tá? Esse aqui não foi a Cintia que me enviou, não Porque eu comprei Esse perfuminho aqui também foi a Cintia que me enviou Da Minnie As crianças já usam ele, né? Elas já usavam antes Esse daqui veio junto com umas trancinhas coloridas As meninas já pegaram As meninas já estão lá com elas, entendeu? Eu não espero E a Cintia é muito fofa Mandou ele, né? Esse perfuminho da Minnie que é muito gostoso As meninas gostam muito dele Junto com as trancinhas coloridas Obrigada, viu Cintia? As meninas amaram, né? Tanto que a trancinha nem tá mais aqui, minha filha Nem tá mais aqui a trancinha Eu amo esse perfuminho Elas também gostam muito Aí a linda também me mandou Esse daqui que foi o lançamento da campanha 20 Que é aquele aromatizador, ó Aromatizante de ambientes Ó, essa vez ela me mandou o de algodão Não é algodão? Deixa eu ver esse algodão É, maciez do algodão Vamos ver, vai Vamos ver se ele é cheiroso Tem um dois Tem um esse, tem um outro Que eu preciso fazer um vídeo dele Ó, só vou borrifar aqui Talvez você perfume Ai, é gostoso esse Nossa, que delícia Se dura no ambiente, ainda não sei Vou fazer um vídeo dele à parte, tá? E vou falar pra vocês Mas esse de algodão é muito gostoso, hein? Eu acho que é o mais gostoso até agora Que eu senti cheirinho Hum, só não sei a durabilidade dele, né? Se ele dura bastante Mas vou tá fazendo aí um vídeo separado Ó, tem um outro aqui também Deixa eu ver Ó, eu tenho de campos de lavanda também, ó Tenho os dois E vou tá fazendo um vídeo separado pra vocês Deis, tá? Hoje mesmo eu vou tá gravando aí Falando pra vocês sobre eles Mas esse daqui O cheirinho eu já gostei Já gostei Não sei se dura Mas deixa eu falar No vídeo à parte Obrigada, Cintia Vem, amiga Temos aqui dois batons, ó Não achei a revista que foi lançado Mas sei Mas se não me engano Foi lançamento na campanha 18, ó É aqueles batons Ultra perolado Ai, que legal Vocês querem o vídeo dele? Fala aí nos comentários Se vocês querem o vídeo desse batom Ultra perolado O que vocês acham? Aí a gente vai fazer um vídeo à parte Se eu tirar aqui o durex Ela colocou um recadinho muito lindo Avisando A Cintia Ela é muito assim Tudo ela coloca nome Ela coloca, sabe? Tudo explicado Não tem problema Aí ela me mandou a cor Radiante Coral Radiante E a outra é Vinho Reluzente Tá? Coral Radiante e Vinho Reluzente Ó Mandou os dois Eu vou abrir só pra mostrar a cor pra vocês Aí se vocês quiserem um vídeo deles separado Vocês colocam nos comentários Que eu faço o vídeo deles à parte, tá? Mostrando pigmentação Mostrando ali na boca Só vou mostrar Olha que imagem bonita Eu vou abrir um só Vou abrir esse daqui que é o Coral Radiante Olha essa embalagem, gente Que embalagem bonita E a cor Ai, que lindo Olha essa cor, gente Que coisa linda Vou fazer um vídeo à parte Vou fazer Muito lindo A embalagem também é muito bonita Toda assim Com os cintilantes Os brilhos Lindo, lindo, lindo Cintia Não vou abrir o outro Porque eu vou fazer vídeo dos dois Tá? Tá Aí o que é isso? Ah, ela mandou também esmalte Especial Natal Com embalagem para pendurar na árvore Sim Tá até aqui, ó A embalagem também Eu vou procurar Aqui, ó Eu vou fazer a embalagem Pra você pendurar na árvore de Natal Que legal Vamos abrir os esmaltes Pra gente ver as cores Que ela mandou pra gente, ó É aquele color Pro color 60 segundos Que eu gosto muito Porque ele seca muito rápido Ela mandou a cor Rose Gold Nude e Nude Chique, tá? São as cores que ela me mandou E vamos ver esse daqui Que é o Nude Chique Ó Nude Chique Ai, que amei, amiga Vou usar Eu amo esses esmaltes Assim, ó Cor de peido Cor de nada Nudezinho, ó Adoro Ela sabe que eu gosto, né? Por isso que ela me manda E o outro é qual? Rose Gold Vamos ver a cor do Rose Gold Que lindo Olha que lindo É que ele tá parecendo pra vocês Meio dourado, né? Sei lá Mas não é não Ele é rosê mesmo Eu vou mostrar um outro vídeo A parte do lado Vou colocar um vídeozinho aqui Mostrando melhor a cor pra vocês Mas olha Ele é lindo, gente Nossa Deixa eu passar aqui num dedo Que eu amei Eu acho que eu vou usar esse daqui No Natal Que lindo Vou Vou usar ele no Natal Vou fazer minha unha E vou usar ele Amei, sim De onde as fintiladas Que eu vou usar já já Lindos E por último E não menos importante Vou dizer o mais importante Que eu tô curiosa Por saber o que é isso Ela mandou uma paleta Que foi lançamento Na campanha 20 Só que eu não sei Se é sombra Ou se é batom Porque não vem falando Nada na embalagem Ó, nada Então vamos abrir Ah, eu vou fazer um vídeo Testando produtos Ah, bom Aqui fiz um vídeo abrindo Agora vou fazer um vídeo Testando Sente que luta, amiga Fiquei me mandando Essas coisas maravilhosas Essas coisas caras Ó, tirei aqui Eu acho muito bonita Essa embalagem preta Aqui, eu vou escrever Ah, bom, 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 bom Vamos ver se é batom Ou se é sombra Ai, é um batom Lábios poderosos Ai, eu vou fazer vídeo dele Sente essa louca Nossa, que lindo Aliás, é sombra e batom, né Isso aqui é batom Tá parecendo mais sombra Ai, eu vou corear Pera Como é que usa isso, gente? Lábios poderosos, olha Não sei como é que usa Crie diversos looks Para qualquer ocasião Com a paleta de batom Em pó É batom em pó Compactados Minhas cores Reúne cores para suas ocasiões Com tons de acabamento Mate e metálico Pra você sempre ter lábios poderosos Gente É um batom em pó Que dá Gente, já quero colocar até no olho Calma Que eu vou pegar uma cor aqui Bem Olha como ele pigmenta Ai, isso daqui vai ser batom Vai ser sombra Vai ser tudo Meu Deus Que luxo Bom Vou fazer um vídeo dele separado Tá Já se inscreve aí Que teremos vídeos separados Nesses batons em pó Que eu amei Amei De paixão Amei Amei, amei E essas foram as coisinhas Que a Cintia me enviou Que eu comprei também, né Tá misturado Mas a música que a Cintia me enviou Muito obrigada, Cintia Muito obrigada, meu amor Aqui no seu coração De obrigada Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de se avaliar De deixar um like Sugestões de vídeos aqui embaixo Por favor, tá Embora eu vou estar fazendo assim O vídeo dos batons E da paleta de batom também, né Batom em pó Vou estar fazendo o vídeo dos dois Separadinho, tá bom Mas coloca aqui embaixo Gente, sugestões de vídeos Sempre é bem-vindo Eu amo quando vocês Sugerem alguma coisa, tá bom Que me ajuda muito Na minha listinha de gravar vídeos Dá um beijo, meu amorzinho Aqui, ó O coração mais lindo do mundo Que é o coração de vocês E se vê amanhã No próximo vídeo Que teremos aqui lindas e maravilhosas Tá bom? Te espero, hein? Beijo e até lá Tchau 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 Tchau